Quando você omite algo, é algo que você deixa de informar, é algo que você deixa de esclarecer, certo? É a mesma coisa de você procurar, você está procurando alguém que roubou a tua casa, você passa por mim e eu deixo de falar, olha, eu esqueci de ti, não foi eu que te roubei, eu fui omisso. E o problema é que é o seguinte, o problema é que o cara recebe 50 mil, não emitiu nota, aí ao longo do ano, o cara foi lá e acabou recebendo, sei lá, vamos calcular aqui, 50 mil por mês sem nota, vezes 12, aí o cara 600 mil. Normalmente hoje, normalmente não, o cara ficou 3 anos sem emitir nota.